E aí, galera! Que jogo é esse? Peraí! Que Vasco é esse? De onde tiraram esse timaço? É, mas sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Olha aqui, galera! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe os vídeos, aperta a carrapeta pra gente começar a discutir esse jogão aqui, hein? Se é jogo pra botar 100 mil dentro do Maraca. Não é Maraca não, Maraca não é hoje. Maraca é o bom. Mas olha aqui, melhor ainda, vou dizer pra você agora. Eu já baixei o aplicativo OneFootball no meu celular. É de graça, cara. E você fica por dentro de tudo que acontece no futebol, no Brasil e no mundo. E ainda acompanha também de graça os campeonatos francês e alemão. E em português, hein? Não perde mais tempo, cara. O link pra baixar o OneFootball está na descrição desse vídeo. Valeu? Olha aqui. Tô ligado, cara. Eu sei tudo. E eu assino embaixo. OneFootball. Você deita e rola. Já estamos ligando. Ô, Canhota, eu vi um monte de coisa. Ou então, cara, clica aí. Pagou alguma coisa? Não. É de graça. Melhor ainda. Valeu. Olha aqui. Falar em melhor ainda, hein? O que que o Flamengo foi se meter, hein? Pegou um Vasco. Para tudo aí. Ao pé da letra. Quem viu o Vasco jogando e quem viu o Flamengo jogando, dava pra pensar em alguma coisa parecida com esse 3x1? Não. Honestamente. Dava. Vamos discutir tecnicamente? Vamos. Tecnicamente. Quem é melhor? Flamengo? Esse time do Flamengo? Ou o time do Vasco? Vamos discutir seleção brasileira? Nós estamos aqui num bate-papo. Quantos você tiraria pra seleção brasileira? Do Flamengo? E quantos você tiraria do Vasco? Vai dar diferença, não vai? Vai. Agora, certeza absoluta. 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 Se esse time do Vasco que tá aqui, com esse treinador que está aí, que já tem o dedo dele, já modificou o time do Vasco, vontade, esquema tático, não estaria na segunda divisão nem rachado. Nem rachado. Esse time do Vasco, garanto a você, pode perguntar aí, a qualquer vascaíno aí, na rua, para o carro. Você é Vasco? Esse time aí? É o quê? Duvido que ele diga que é ruim. E a vontade dos caras? Eles partiram pro jogo. Eles se seguraram. Porque o Flamengo, tecnicamente, é melhor. Toca mais a bola. Está mais entrosado do que o time do Vasco. O time do Vasco está começando agora. O treinador está aí há dois jogos. É diante ontem que ele foi contratado. Entre aspas. Em relação ao Flamengo, está jogando com esse mesmo time há um ano. E o time do Flamengo veio jogar. Arão e o Bruno Viana estavam jogando na intermediária, propriamente dito, do Vasco. Todo o time do Flamengo aí, a intermediária do Vasco é aqui. daqui para a meia lua da grande área, está o time todo do Vasco e o resto todo do Flamengo aí. E o Flamengo vai lá e o Lucão defende, tira com o pé, tira de cabeça, faz tutrave. Fez tudo. Tudo. Grande jogador. Está até arriscado aí, aí eu meti a caneta nele como craque do jogo. Porque foi, ele pegou uma cabeçada que foi um negócio de Bruno Henrique, foi um negócio incrível. Parece até que ele se assustou. Mas não é o caso. Ele estava no lance. Ele estava sabendo o que estava fazendo. Não tomou um susto. Agora, o time do Flamengo foi para dentro. O time do Vasco segurou mais. E é a base de contra-ataque. Só que a saída do Vasco, principalmente no segundo tempo, mas a saída do Vasco no primeiro tempo, ainda mastigava um pouco. Mas dava para sair no contra-ataque com o Cano. Cano, Morato, estava atrás. Gabriel Peck, atrás. E quando eu recebia a bola, abria, toque rápido, abria para as laterais e os três iam embora. Para frente. Para ter alguém na frente. E o contra-ataque do Vasco pegava quase sempre, vou botar quase sempre, às vezes, de calça curta, a zaga do Flamengo. Que os dois laterais estavam na frente, o Isla, e depois Mateuzinho só entrou no segundo tempo. E o Felipe Luiz, que são alas, praticamente, eles não são laterais. Eles fecham aqui. Então, o meio do campo do Flamengo passa a ser Felipe Luiz, Isla, João Gomes, Gerson e Diego. Está certo? Então, o que acontece? Seis minutos de jogo, primeiro tempo. Seis minutos de jogo. Quatro minutos de jogo, o Isla cruzou e o Bruno Henrique de cabeça foi uma defesaça do goleiro Lucão. Seis minutos de jogo, córnea, Léo Matos de cabeça, falha do Bruno Viana. Bruno Viana saltou. O cara, o Léo Matos, é zagueiro, é lateral direito. Mas é alto, ele saltou, chegou e meteu o gol de cabeça. Levou um susto do time do Flamengo. Seis minutos de jogo. Vinte e cinco minutos. Gabigol entrou sozinho e chutou, quase marcou. Vinte e sete minutos, está aqui. Andrei, Andrei, que está pintando com o meu craque do jogo, jogou pra caramba, marcou, saiu jogando, entrou na área. Andrei, Morato, Cano, entrando aqui pela meia direita, meteram a bola pra ele, ele é habilidoso. Ele deu uma arrumada na bola. Deu uma arrumada na bola e bateu, meteu o segundo gol, dois a zero, vinte e sete minutos. Assombrou o time do Flamengo. Mas eu estou dando mais um tempo aqui que eu quero falar do esquema tático do time do Flamengo, que eu não gostei. Eu estou quase botando de baranga do jogo o treinador do Flamengo. quase, está por pouco. Vou falar no meu megafone. Agora, olha aqui. Veio o segundo tempo. Não, ainda teve aqui Léo Matos com o cotovelo no Bruno Henrique, Fáu, no Gerson, no Gerson, aqui no lado esquerdo, que eu não sei o que o Gerson está fazendo na ponta esquerda, que ele vai na ponta esquerda. Já estou falando do treinador. muito bem. Aí deu, Gerson caiu, cartão. Muito bem. Aí o que acontece? Foi uma aregação geral. O ato é uma porcaria. O ato é uma porcaria. Uma aregação por causa de uma tombada. Tudo bem. Caiu o Gerson, os caras gritaram, o banco do Flamengo veio todo, entrou em campo. O banco do Vasco veio, entrou em campo. Que bagunça é essa, cara? E cadê o cartão para esse banco todo? Não tem. Cadê o Regra 3? Para tomar conta? Não tem. Cadê o Bandeira? Não tem. A arbitragem, de um modo geral, uma porcaria. Uma porcaria. Eles estão deixando o jogo correr à vontade. Entra em campo, sai de campo, chuta para não sei aonde, dá bico na bola. Está nem aí. Está uma porcaria. E essa arbitragem tem que ser revista. Porque está uma porcaria. Está certo? Bom, aí as substituições todas aconteceram no intervalo. O treinador do Flamengo não gostou, tirou o João Gomes, botou o Vitinho. Mas eu vou parar aqui, que eu só vou dar esses dois últimos gols aos 32 do Morato e aos 48 do Vitinho, que eu quero discutir esse meio do campo aqui do time do Flamengo. Não gostei. Não gostei. Presta atenção. Presta atenção. Diego, Gerson e João Gomes. Já está errado. Já está errado. Saiu a rascaeta. Lembra que eu falei aqui? É o melhor jogador do Flamengo. É o melhor jogador do futebol brasileiro. Será que não tem um desgraçado aí para botar esse cara como brasileiro e botar ele na seleção brasileira? Será que não tem? E será que essa direção do Flamengo não está enxergando que esse cara é o melhor jogador e deixa ele de fora por causa do negócio de contrato? Porra, vocês estão de brincadeira, cara? Vocês estão de brincadeira? Porra! Ah, mas tem... Faltou não sei o quê. Faltou uma conversa. Faltou pagar não sei o quê. Paga! Paga! Depois vai conversar. Ou vai conversar junto com o pagamento. Não pode deixar o cara lá de fora sabe que ele tem um pedaço não sei aonde, o outro pedaço é de não sei quem, o outro pedaço é do Flamengo e o Flamengo sem ele é uma tragédia naquele pedaço de campo. Aí o que acontece? Tragédia por tragédia. Já estamos na tragédia mesmo. Aí o treinador o que que fez? Outra tragédia. Então ele tem que botar João Gomes tá certo? Gerson e Diego. Você não pode tirar o Gerson da armação do time. Quando joga Diego e Gerson pode. Aí entra o João Gomes. João Gomes é marcador. Dali pra frente ele não sabe nada. Tá certo? Sabe? Mas não tanto. Então o certo aqui seria Diego Gerson e Pepe. É Pepe? Pepe. Ponta de lança. Joga aqui. Bom jogador. Inteligente. Garoto. Bota aqui. Não mexeu em nada. Não mexeu em nada. Ou o que venha fazendo de vez em quando que eu também não acho grande coisa o Vitinho que só entrou no segundo tempo. Olha o Vitinho que entrou exatamente no lugar do João Gomes no intervalo. Tá certo? Aqui. Como saiu o Isla entrou o Mateuzinho. Então ele complicou o meio do campo que é a principal arma do time do Flamengo. se você já está sem um cara que é um dos principais você tem que se haver com o que tem aqui. E o que tem aqui ele mexeu errado. Pode ter mexido certo na cabeça dele. Mas lá dentro das quatro linhas não deu. E será que não tinha ninguém para argumentar com ele? Professor não dá. Não dá. Então ficou Diego desesperado no meio do campo a dar trombada podia ser expulso. Ele deu lá uns pontapés deu um carrinho diferente lá no jogador do Vasco tomou um cartãozinho amarelo. Bom ficou ele desesperado ficou o Gerson perdido ficando de costas levando trombada armador que está de costas vai levar pontapé a 3x2. Aí ele não satisfeito o Gerson caro o que ele fez? Ele veio para a ponta esquerda aí ficou na ponta esquerda conversando com Bruno Henrique e cadê Bruno Henrique para entrar por aqui rapidez? Cadê cadê o lançamento? O lançador está aqui porra o lançador está de ponta esquerda e cadê o cadê o cadê ele aqui? Everton Ribeiro que não apareceu no jogo está lá do outro lado veio fechar aqui aí aqui quando ele fechava pintava o João Gomes aí trombava com ele opa tudo bem você está por aqui eu também estou pô para com isso para com isso então o Gerson ficou fora de posição Diego desesperado João Gomes perdido e tudo perdido aqui não tinha Everton Ribeiro perdido não tinha jogo para Gabigol nem para Bruno Henrique ele estragou tudo aqui o treinador aí ele tentou não sei o que fazer o que ele tirou o João Gomes no intervalo e botou o Vitinho Vitinho entrou por aqui pela minha esquerda e tal ainda fez lá umas graças que é bom jogador rápido tentou uns dribles cruzamentos escutou uma bola na trave quadro fez um gol entrando na diagonal ele tinha que botar mais efeito na bola mas o problema foi o esquema tático errou errou e todo mundo estava assustado ali e um detalhe importante vou repetir o Arão e o Bruno Viana estavam jogando aqui e aí teve contra-ataque o contra-ataque pegou o Morato aos 32 minutos sozinho ele sabe quem vem fazer cobertura aqui Felipe Luiz vem aqui e o Morato entrando aqui cadê o Arão cadê o Bruno Viana não sei ele entrou aqui cortou o Felipe Luiz e bateu no canto e o terceiro gol que foi tudo para o Brejo o Vitinho aos 48 não bate e rebate lá a bola ainda bateu no rosto do Tenório que eu não sei para que que o Tenório entrou ficou discutindo com o Diego ele tinha que marcar então para que? para fechar o meio do canto então fecha o meio do canto então para ajudar a lateral direita fecha a lateral direita acabou o problema e o time do Vasco entrou com o Andrei Galarza e o Marquinho e mais o Gabriel Peck é o time do Vasco com o Cano e o Morato na frente e conseguiram segurar passaram um aperto danado sufoco danado o Vasco correu e marcou mais do que jogou mas em compensação em três contra-ataques ele meteu três gols é aquele negócio que a gente discute que eu não gosto bom eu tive 90% de posse de bola foi o time do Flamengo e perdeu o jogo e o Vasco teve 10% e ganhou de três qual é a melhor? tá certo? então resultado uma grande um grande jogo do Vasco ele entrou para isso treinador declarou entrou para isso fechado e a base de contra-ataque para segurar o Flamengo tem que se fechar e ele fez isso e deu sorte dos três sorte além de sorte um esquema montado para isso foi lá e brincou 3x1 no time do Flamengo e o Flamengo com esse timaço todo mas totalmente desgovernado pelo menos nesse jogo de hoje taticamente então resultado 3x1 vai doer no time do Flamengo vai doer e eu acho que começa pelo problema do Arrascaeta e depois pelo esquema tático implantado pelo treinador do Flamengo que ele mexeu tudo e mexeu tudo errado então o craque do jogo o craque do jogo eu vou botar o Andrei gostei muito então eu posso botar Andrei mais conhecido como Lucão também me pegou pra caramba pelo menos essa cabeçada do Bruno Henrique e a baranga do jogo eu posso botar Felipe Luiz que tomou aquele corte não pode chegar de qualquer jeito e chegou e ele é experiente pra isso posso botar o Bruno Viana que ficou olhando e o cara entrou por aqui Léo Matos e meteu o gol tem gente aberta posso botar Everton Ribeiro posso botar Bruno Henrique posso botar João Gomes mas vou deixar tudo por conta do treneiro porque todos esses aqui do Flamengo tem culpa tem gente aqui que não jogou nada e que sabe jogar mas em compensação o esquema eles podem dizer mal mas eu joguei mal porque o esquema estava mal distribuído não foi assim então seu Sene o senhor é a baranga do jogo o senhor bagunçou todo o time do Flamengo esquema tático do Flamengo tá certo? então parabéns ao Vasco que deitou e rolou no time do Flamengo olha aqui para tudo que é a minha galera agora Eudésio Tibúrcio e sua filha Nairinha de 3 anos para tudo Nairinha não alô para Nairinha pelo meu megafone alô alô Nairinha um beijo para você valeu Nairinha Nairinha Fábio Bonfim toda sua família em Portugal tá bem galera Portugal Portugal é terra da gente tá tudo certo Severino Mário a filha do Takahashi é isso? Isso a filha do Takahashi que fez 10 anos na semana passada lá no Japão meu megafone de novo cadê ela? a filha do Takahashi fez 10 anos qual que é o nome dela? você não deu o nome da tua filha cara? aí no Japão então a filha do Takahashi um beijo para você que que é isso hein? Selber Berger ou Berger Selber Berger Luiz Henrique e seus filhos Eric e Sofia Laura em Valparaíso em Valparaíso de Goiás Gerson Riviello de Andrade Gerson Riviello de Andrade professor Aldênio fez aniversário no dia 11 seu filho Marcos Vinicius valeu professor parabéns não esquece Aldênio não Marcos Vinicius filho dele certo Marco Vinicius é se seu pai esquecer você lembra ele pedacinho de bolo bota no coisa aí você manda pro canhota então Rivelino de Padre Miguel no Rio de Janeiro Kenin Duarte de Leiria Portugal ei galera essa galera Almir Filho e toda a turma de Caicó no Rio Grande do Norte Bruno Huber aqui no Rio sua filha Sara e sua esposa Amanda essa é toda toda a minha galera solta o resultado do sorteio Tatu camisa do Megão valeu estamos juntos galera valeu